Em Caratinga, o aumento no valor do litro da gasolina comum começou na última semana de 2022. O jornalismo da TV Sistec esteve nesta terça-feira nos postos de combustíveis da cidade conversando com os gerentes, que relataram o aumento do preço da gasolina nas bombas. Nos postos, o litro da gasolina pode ser encontrado de 10 até 60 centavos mais caro. Mas os valores já estão em queda esta semana em alguns postos. Leonardo de Souza, gerente de pista de um posto de combustível de Caratinga, conta que o aumento do valor da gasolina nas bombas foi devido ao repasse dos reajustes das distribuidoras para os postos. De acordo com ele, o estabelecimento também quase ficou sem o produto no fim do ano. Então a Petrobras repassou, que ia estar subindo, a distribuidora prendeu até o combustível, a gente quase ficou sem combustível nos postos para estar atendendo a demanda no final de ano, devido a esse repasse que ia ser feito e ela já foi, já veio com o preço reajustado, até então na indefinição. Aí quando se concluiu a definição, aí a gente já conseguiu estar voltando esse preço um pouco, a gente já conseguiu estar reduzindo, que até então segurou, mas teve combustível já com compra elevada, um preço já mais alto. Para Leonardo, quando a gasolina está com preço baixo, a expressiva procura nos postos. Na minha opinião, como atendente aqui dentro da pista, no dia a dia com a população, eu vejo a gasolina com preço menor, minha venda, minha venda é com galonagem. Então toda vez que eu tenho um produto com um valor menor, o pessoal não mede esforço para estar dando o rolezinho do final de semana, o passeio são mais constantes, então ela acaba para mim tendo uma venda expressiva quando eu tenho um produto com um valor menor. Então é uma forma que se a Petrobras conseguisse trabalhar de uma forma com um produto menor, a gente tem uma venda muito mais expressiva do que o valor elevado. O valor elevado, quando eu repassei para o meu cliente, eu também comprei ele mais caro, então minha margem de lucro vai continuar a mesma, ela não tem uma diferença, porque o produto subiu na bomba. Independente que o valor abaixou na bomba, eu também comprei o produto com um valor menor. Então quando o valor sobe, eu comprei o produto com um valor mais alto, então tem que repassar, mas a minha margem de lucro, ela continua dentro da mesma, dentro da margem, não tem alteração nisso aí. A gente espera que eles consigam chegar no do comum, onde consigam cobrar um preço justo sobre os impostos que a gente paga, onde vê que ninguém perca, mas que todos ganham, não só, como eu digo, toda a população em si, que a gente sabe que a gente é regido pelos impostos, a gente vive ele, mas que ele possa ser estudado e feito de forma onde que cobre um valor justo, onde todos nós podemos desfrutar dos melhores, de tanto aquele que o imposto traz para nós, do dia a dia daquilo que a gente tem em nosso consumismo, que a gente depende do nosso produto, a gasolina, ela em parte, ela é um produto essencial no dia a dia, pelo nosso transporte, então que ela seja tarifada um imposto, onde que ele seja, ele não seja, até então, está castigando todos nós, onde que ele possa ser feito de forma que a gente consiga estar colocando isso dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso assamento, e isso não fica tão pesado quanto está ficando, se tudo voltar como era antes, aquele imposto alto.